E aquele mesmo mix de sentimentos, naquela tarde solarada onde tudo começou Grande FM Tornamos aqui, aqui mano Pra contar mais um episódio dessa história chamada Tribo da Periferia 9 de setembro de 2021 Mais uma da tribo MC Hariel A visão, Tribo da Periferia, a realidade, maior satisfação Tava nublado de chuva, manhã de sábado, nem dormi direito Tipo preocupado, irmão, tá tudo errado, cotidiano tá embaçado Progresso tá mais longe que os atrasos, mas vou de cabeça seguida Mente decidida, é questão de luxo, é questão de vida Ontem prometi pra mim, não vou chorar na despedida Vou sorrir pro adeus e pedir outra bebida Bem-vindo, vida Eu prometo honrar tua história, então seja bem-vinda A partir de agora eu vou atrás da glória e não importa a subida Vou correr pra deus me abençoar Vou correr pra deus me abençoar Se eu ficar parado, tudo vai parar Ontem choveu tanto que o barraco alagou Ontem ventou tanto que a telha voou Ontem orei tanto pedindo mais uma chance Que hoje olho pra trás e vejo como adiantou Eu fiz aprendizado de um passado sofredor E às sete da manhã já tinha feito mais de cem Não sabe compensar aquele que é merecedor Mas sabe condenar a ação de sábado também Vários defeitos, mas abençoado Porque os perfeitos foram fabricados e tem prazo Sofri pra caralho e escapei por pouco Quase que fico de exemplo pros outros O bagulho é doido A vida é um sopro Eu já vi uns que de laranja foi pelo B.O.A. dos outros Por querer pagar de amigo de todos Eu vi também a covardia negociando as ofertas E com inveja eu não mato e não morro Eu vi a porta de saída e uma em mim O caminho que era escuro, sombrio e tenebroso Eu tive fé que a cicatriz ia ser que um dia diz Que eu caí por isso eu sou vitorioso E não há frases que possa eternizar no fim Tudo é fácil Se a vida fez chorar deixa a lágrima cair A ferida curar deixa o tempo agir Que tudo há de melhorar mais Sei que o combo último que o meu mano fechou Lá no funk causou estrago na família toda Por isso pensa antes de qualquer coisa Amizade é só poucas, o resto é que se foda O filho chora e a mãe chora porque não vê mais presente A maldade e a inveja no dia a dia presente Foda que os pilantra nunca chega pela frente Deus protege a reta, aguarde o plano, segue fortemente Faz isso, vem e vem Deus nos bate a mim Nos dê direção que o mundo não tá louco Nada vem e vão, nem tudo é lazer Aprenda a aprender que a vida é um soco M.C. Hariel, tribo da periferia